Sim, meu avô realmente foi o maior compositor e artista brasileiro da história, jamais haverá outro, em todos os países, até países que nós não sabemos o nome, eles sabem que existe uma praia chamada Ipanema, levando a imagem linda do Brasil, de amor, de carinho, tudo que o Brasil precisa, toda a verdadeira cultura brasileira de amor, de carinho. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena, apresentadora da Rádio Nacional FM e neste 25 de janeiro, dia da bossa nova e data que marca os 95 anos de nascimento de Tom Jobim, eu conversei com o pianista, cantor e compositor Daniel Jobim, neto de Tom. Ouça agora a entrevista. Que prazer conversar agora com o pianista, cantor e compositor Daniel Jobim, neto de Tom Jobim. Prazer te receber aqui na Rádio Nacional FM, Daniel. Muito obrigado, boa tarde a todo o Brasil, maravilhoso, boa tarde a você e todos os ouvintes, estou muito emocionado com essa homenagem, muito feliz, né? Que bacana. Por esse dia tão especial de nascimento do meu avô e também, ah, e toda a história dele, né? Fez muita parte da história da Rádio Nacional desde o início, trabalhando e no início da carreira ajudou muito a vida dele. E a minha também, eu desde pequeno, fui diversas vezes tocar na Rádio Nacional, ainda menor de idade, já era um lugar pra mular a música. Você teve, assim, essa, vamos falar, uma oportunidade muito boa, né? Você se apresentou com seu avô algumas vezes, né? Você fez alguns trabalhos com ele. Conta pra gente um pouco dessa história sua com ele, Tom Jobim. Ah, é muito legal, assim, as gravações, fizemos várias gravações juntos e havia uma parceria, assim, uma verdadeira parceria, que ele me perguntava o que eu achava e eu passava uma nota e continuava a melodia que eu fazia. Foi uma parceria de verdade e sempre me estimulando. Foi muito lindo em todas as gravações. Às vezes, eu nem tava no presente no estúdio, por exemplo. Ele gravava uma coisa, aí eu ia em outro dia, gravava, fazia uma mudancinha, aí depois eu encontrava ele de novo e falava, ah, você botou aquele acorde lá, escuta que eu botei um outro. Aí eu ia lá e escutava o outro que ele colocava depois do meu. Então, era muito bom fazer música com ele, sinto muita saudade e muita falta. Imagino, Daniel, e a gente fica emocionado aqui junto contigo, porque eu imagino o quanto você aprendeu com esse homem maravilhoso e que era, ele é, na verdade, muito amado, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ele é cultuado, né? Existem rádios que tocam só as Tom Jobim. Fala um pouco pra gente desse trabalho internacional do teu avô. Sim, meu avô realmente foi o maior compositor e artista brasileiro da história, mas jamais haverá outro. Em todos os países, até países que nós não sabemos o nome, eles sabem que existe uma praia chamada Ipanema, levando a imagem linda do Brasil, de amor, de carinho, tudo que o Brasil precisa, toda a verdadeira, né, cultura brasileira, de amor, né, de carinho, nada de violência e muito, muito amor e positiva também, as letras positivas. Então, ele é realmente, ele é o maior do mundo, não existe. Não, e o maior brasileiro que já existiu e que vai existir. Então, temos que respeitar muito o Antônio Carlos Jobim aqui no Brasil, porque as pessoas pensam, falam com piadinhas e não é correto, porque quando aparecer um outro menor, aí sim. Te entendo perfeitamente, porque eu citei os Estados Unidos, porque a gente, que já teve oportunidade de estar por lá, a gente sabe que tem rádios que tocam quase que o dia todo o Tom Jobim, né, ele é contuado, vê, assim, reverenciado, né. É pelo trabalho realmente dele, muito, ele trabalhava muito nas composições, e aí eles sabem, quando a pessoa trabalha bastante, né, eles sabem reconhecer o talento, né, muito mais uma pessoa vinda do Brasil pra ser cultuada assim é porque tem que ser muito bom. Com certeza. Ele evolucionou o jazz, a música americana, a música de todos os países. É, o grande, né, o grande Frank Sinatra se rendeu à música do Tom Jobim, né. O Frank Sinatra, grande parceiro e amigo querido, e fizeram os melhores discos da história, que nunca mais vão haver outros iguais. É, muito lindo pro Brasil ter o Antônio Carvalho Chopin. É bom porque em países distantes, eu não sei nem o nome de ser, mas eles sabem que existe uma praia bonita, com uma garota bonita, chamada Itanema, que, bom, eles sabem a história do nosso país, né, tem um lado, a história boa do nosso país. Bom, a gente não pode deixar de falar, a tua voz cantando lembra muito a voz do Tom Jobim. Obrigado. Bastante. Eu não sabia, nem ele sabia, gente, porque eu só tocava piano com ele o tempo inteiro. Aí só alguns anos depois que faleceu, que comecei a compor, que aí eu gravava a minha voz pra ajudar a compor, e aí eu escutava, ué, parece um pouco mesmo. Parece bastante. É, engraçado. Parece muito mesmo. Mas é com coração, mas é com coração e é natural. Bom, você falou aqui do piano, você começou muito cedo na música, né. Sim. Isso sempre foi presente? Teu pai, por exemplo, Paulo Jobim, também te incentivava bastante? Muito, meu pai. Foi o primeiro, assim, assim que eu comecei a brincar, com 11 anos, assim, a brincar um pouquinho com o sintetizador. Ele já me colocou na aula de piano, então ele foi muito rápido. Um segundo, quando ele viu minha curiosidade, porque eu não fui, assim, forçado a estudar, assim, assim que eu comecei naturalmente a estudar. Você que se interessou? Oi? Você que se interessou? É, eu comecei a me ficar curioso pelas músicas do meu avô, principalmente. Aí eu tirava, Lige, todas as outras, fui aos poucos. E aí ele me falou um dia assim, existem outros compositores, o Tom me falou. Aí ele me comprou um livro de Chopin. Eu só tocava Tom Jobim, até hoje. É porque eu acho melhor mesmo, não tem jeito. Podem reclamar que... Podem... Podem mesmo falar mal, mas eu vou continuar. Tá certo. Eu sou o dia inteiro até o final. Muito bom. É o maior de todos, mais lindo, com as pessoas mais lindas, e que mais levou o nome do Brasil a todos os lugares do mundo. É, com certeza, de uma forma muito linda, né? É isso, com muito amor e mostrar a beleza desse lugar tão maravilhoso. Bom, eu vou falar um pouquinho de você agora. E a gente continua falando do Tom Jobim, claro. Mas eu vou perguntar aqui pra você, porque essa influência do Tom Jobim na sua vida musical, ela foi muito forte. E você teve professores de pianos sensacionais, né? Como Antônio Adolfo, por exemplo, né? Que eu sou fã, inclusive. Que ainda reforçaram mais, né? Esse seu dom, né? Esse lado musical. Bom, vamos falar um pouquinho de um trabalho como produtor. Em 1995, você ganhou, venceu o Grammy como produtor do disco Antônio Brasileiro, de Antônio Carlos Jobim. Fala um pouco pra gente desse trabalho, Daniel. Ah, foi o último álbum do meu avô. Tinha um sonho nosso e dele também, que enquanto estava vivo, queria fazer um álbum novo, também bastante abrangente como esse é, com várias influências, né? E não só a Bossa Nova, mas todas as influências, inclusive jazz, chorinhos, vários chorinhos, improvisos. É um disco muito lindo. E a gente gravou durante uns oito meses, demorou quase um ano pra gravar. E foi um muito bom processo de trabalhar com ele, com o vídeo do estúdio. Assim, foi muito maravilhoso. Tem um avô, ele é exigente? Ah, sim, de certa forma, sim. Às vezes, dependia do dia, né? Às vezes ele falava, não, eu quero todas as músicas, é assim, está tudo lento, eu quero todas mais rápidas. Bota no computador, acelera todas as músicas. Fala, pô, calma, calma. Eu vou chamar, botar no computador, acelera tudo. Mas ele acabou adorando, porque, inclusive, no último dia que eu estive com ele, antes de fazer aquela longa viagem, ele sentou do meu lado, nós escutamos o disco umas três, quatro vezes, nos abraçamos muito e foi muito bom. Que lindo, que bacana. A gente fica feliz de saber desse teu trabalho e desse amor enorme que você tem pelo Tom Jobim, teu avô. Que sorte, né? Ah, muita sorte mesmo, com certeza. Nunca mais haverá outro. Bom, fala pra gente, no mesmo ano de 95, você formou um grupo sensacional, com mais seis músicos, super conceituados, né? The Bridge. Esse prêmio, ele te abriu portas, foi isso? E você conheceu muita gente. Vamos falar um pouco desse trabalho, conta pra gente desses seus companheiros no The Bridge. É, o primeiro é o Michael Sembelo, que ele é um grande artista que compôs aquela canção chamada Maniac, do filme Flashdance, né? Que é o Maniac, Maniac. E aí ele escutou a minha música, através de uma amiga em comum, ele falou, vem pra cá agora. Aí eu peguei um avião pra Los Angeles, de 95 mesmo, e foi muito mágico chegar em outro país. Los Angeles, aquela luz bonita e um outro ambiente, né? Porque, você tá no estúdio com, eu cheguei no estúdio com o Michael Sembelo, aí já estavam os irmãos do Michael Jackson, o Randy, e tava o baterista, era o baterista do Sting, o Vini Colaiota, que é um dos maiores bateristas do mundo. Sensacional. É, e todo mundo, o Paulinho da Costa. Então, à medida que a gente ia compondo as músicas, os melhores músicos iam tocando, foi uma coisa muito mágica. Poxa, muito, que oportunidade bacana essa, né? Pois é, pois é. E esse grupo, ele se formou, na verdade, por um tempo, ou vocês ainda se encontram, fazem trabalho juntos, assim? Não, todos nos falamos, mas é que nós moramos em continentes diferentes, né? Fizemos esse trabalho do vídeo ao vivo pro Japão e o CD pro Japão. Certo. É, mas é assim, uma coisa que, o Michael, eu ainda falo sempre com ele, o Nathan Watts, que é o baterista, o batista do Steve Wonder também, sempre falo, o Paulinho da Costa. Todos eles são grandes amigos. Esse ano mesmo eu falei com o Michael Sembelo, e todos nós gostamos muito desse trabalho. O Paulinho da Costa é um brasileiro, você sabe, o maior percussionista do mundo. Sim, nossa, incrível. O Michael Jackson escreveu um depoimento dizendo que o Paulinho da Costa é o maior percussionista do mundo, e ele é brasileiro. Poucos brasileiros conhecem, né? Pois é, ele é sensacional, realmente. É importante lembrar da pessoa carinhosa. Bom, esse trabalho rendeu CDs, álbum? Álbum, sim, CDs, só que foi mais pro mercado. Mas foi lançado, não foi lançado no Brasil esse trabalho? No Brasil, não, não. Só pela internet você ouviu uma faixa ou outra, mas foi feito um vídeo ao vivo, tocador ao vivo, com a participação do Steve Wonder, e esse álbum, um CD, que saiu no Japão e nos Estados Unidos. Que legal. Então a gente pode acessar pela internet. The Bridge é o nome desse trabalho? The Bridge, é. The Bridge, é. Legal. Aí as funções, algumas são minhas, algumas com o do Falcão, algumas com o Michael Sandelo, tem vários parceiros. Muito bom. Bom, você começou, eu acho que meio essa história também da música, junto aí com o teu pai no Quarteto Jobim Morellenbao, não é isso mesmo? Você pode falar um pouquinho desse trabalho do Quarteto Jobim Morellenbao com a gente? Sim, claro. Mais ou menos nessa mesma época, foi a nossa primeira surpresa na Europa, já de 44 cidades em 33, é, 33, é isso, 33 cidades em 44 dias. Uma loucura. Aí fomos só nós, sem técnico de som. Só eu, o Jacques, meu pai, a Paula, viajando na Europa por 33 cidades, fazendo muitos shows. Faço um trabalho extenso de viagens canseiras e muitos a cada dia viajando mais de mil quilômetros de ônibus, mas valeu muito a pena e a gente ganhou muita experiência, né? Porque gravamos o disco depois da turmaia, então já estava bem ensaiado. Certo, pois é. Nesse dia em que se comemora, não só o Dia da Bossa Nova, mas ele virou o Dia da Bossa Nova por causa do teu avô, né? Do Tom Jobim. 95 anos ele faria se ele estivesse por aqui. O aniversário do Tom Jobim, exatamente. Fala um pouco pra gente, né, da importância de Tom Jobim, não só pra Bossa Nova, mas pra música. Pra tudo, exatamente, pra música brasileira. Como dizia meu avô, faça música brasileira, sempre faça música brasileira. Mesmo se você for ruim, se você for médio, se você for mais ou menos, se você for bom, sempre faça música brasileira porque é a melhor música do mundo. Isso que ele sempre dizia, ele criou a música brasileira, não existia antes dele, né? Ele criou a música, então ele está aí pra nós evoluirmos. As pessoas precisam evoluir. A minha mensagem é que eu quero que melhorem a música. Porque no momento é um lixo que se tocam por aí. E nós sabemos, né, as músicas são os acordes, as harmonias. Estudar um pouco de música, tem que estudar música pra fazer uma música bonita. Ninguém nasce sabendo, né? Com certeza. No Brasil tem muita situação que a pessoa nasce, fala, ah, eu sou um gênio, eu sei de tudo. Não, tem que estudar, você precisa estudar. Tudo é um treino, né? É uma disciplina. Tem que ter a disciplina, né? É, estuda a disciplina pra ser melhor ainda. Que bom que você tem talento, mas evolua, né? Com certeza, Daniel. É isso mesmo. Bom, pra gente terminar aqui, eu vou só perguntar pra falar com você aqui de um trabalho que você lançou. Você e o Quarteto Jobim Morelambau lançaram, né? Em parceria com o Milton Nascimento, o CD Novas Bossas, que ficou lindo. A gente tocou muito esse disco aqui da Toca, né? Esse foi pelos 50 anos, né? Da Bossa Nova. E você traz aí uma música sua, Dias Azuis. Ah, é, sim. Conta um pouco pra gente, né? Como é que foi esse trabalho aí com o Milton. Foi. Fala de Dias Azuis. E o Quarteto Jobim Trio, né? Porque foi sem o Jacques Morelambau, foi eu, meu pai o Paulo, Jobim e o baterista Paulo Braga, que sempre foi parceiro do Milton Nascimento. Desde a primeira banda do Milton, que se chamava Birimbal Trio, aí era com o Paulo Braga já e o Wagner Trio. Então eles se conhecem desde o início. E o Milton era baixista. Aí nós gravamos já muito, assim, intimistas na casa do Milton. Ele gravou Dias Azuis, porque ele gostou muito. A minha música ficou muito linda, a versão que ele cantando, com os agudos dele, inesquecíveis, né? Bacana. Aí tocamos em Montreux, né? Fizemos a União Europeia com o Milton e Montreux foi um grande show, dessa etapa aí. Maravilhosa. E a voz do Milton é inigualável. Inigualável, realmente. Bom, então foi junto com o Jobim Trio, né? Essa gravação, esse álbum. Novas Bossas, exatamente. Bom, eu vou pedir agora para o Daniel Jobim fazer aqui um convite. Faça um convite para os seus ouvintes, Daniel, aqui da Rádio Nacional FM, para acompanhar não só o seu trabalho, né? Que eu sei que tem também uma influência enorme aí do Tom Vô, mas também saber um pouco da sua agenda, né? E quem gosta, de quem curte, poder te acompanhar mais de perto. Claro. Flávio, muito obrigado. Eu gostaria de convidar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, de norte a sul do Brasil, a acompanharem a música maravilhosa do meu encontro, Ricardo Jobim, as minhas músicas também, as turmês, os shows, que, né, continuam, o show continua. Então, assim que as notas forem sendo anunciadas, eu posto, e para que todos possam acompanhar, porque no momento, né, não se pode fazer muitos shows, mas nós fizemos bons shows ano passado, assim, em Portugal, em outubro foram muito bons, mais de seis shows, uma casa lotada, é, porque eles são muito disciplinados, assim, todos, ficam 100% de capacidade no teatro, todos de máscara, aí saem fileira por fileira, não houve nenhum problema, nenhuma pessoa da equipe ficou doente, então, é muito seguro. Aí, temos, mas enfim, a música é maravilhosa, temos que curtir muita música, para passar esse momento difícil, né, para passar esse momento difícil, e assim que houver em datas firmes no Brasil, eu aviso, no momento, tem datas de Nova Iorque em novembro, e Portugal com o Seu Jorge, vai fazer um grande show com o Seu Jorge, dois grandes shows com o Seu Jorge em julho, em Portugal. Muito bom, olha só, já dando para a dica para a gente. É, é só assim, é muito simples, como eu vi funcionando, é assim, não tem nada a ver com o palco, no palco nós tocamos igual, é uma questão de organização da frente, então, basta as casas se organizarem um pouquinho, para que possamos fazer o show em segurança, não faz isso. Com certeza, é isso. É muito simples. Daniel Jobim, olha, muito obrigada, viu, por sua conversa com a gente aqui na Rádio Nacional FM. Muito obrigado a você. Valeu. Foi um prazer, fui muito emocionado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.